Meu patrão, novidade na área, chegou mais uma pra gente, o Hyundai HB20 1313, 1.6, pensa no carro novo, raridade, esse aqui meu patrão, veio de fora, não é daqui da região não, achei que era até mais novo, é novo, mas não tá bem conservado, 2013, se achar um carro nesse estado hoje, não acha não, Geo, o que que o carro tem? Eu só sei que o carro tem, roda de liga leve, conta no dedo, farol de nebrina, masca negra, 1, vai, farol de nebrina, retrovisor, 2, retrovisor, elétrico, elétrico, tá, você é 2, 1, vidro elétrico, 3, farol de nebrina, já falei? 4, não, 4, 10, roda de liga leve, 5, porta mala elétrica, ABS, opcional do volante, 8, 9, 10, já me perdi nas contas, chega pra cá, bota no ângulo 5, bota no ângulo 5, hoje eu tenho quantas rodadas desse carro? Esse carro tá com 139 carinhos, vou falar pra você, os vidros dele é nas 4, você não tem que negar, ah, tem gente no fundo, abaixa o vidro na massa, não, aqui é vidro nas 4, trave elétrico, vidro o que, Sam? Nas 5, que, como? Fala aí, eu não tô entendendo não, eu vou levar aí, 1.6, ah, é 1.6, Geo, 1.6, olha a qualidade do carro por dentro, novo, novo, opcional do volante, todo originalzinho, todo original, multimídia original, é, bonitinho, cheirozinho, novo, novo demais, Eu vou falar pra vocês, Geo, a novidade é que, se o cara quer financiar esse carro, chama aí, no número da descrição, perca o medo, tenha curiosidade, ah, quero ver quanto é que fica as parcelas, ah, eu financio, não financio, Passa todos os bancos, com a melhor taxa, procura a melhor taxa do G, pega no seu carro lá na troca também, Então tá aí, papai, só eu também, meu, ah, não tem entrada toda pra dar, manda pra gente, que a gente vê o valor de entrada, só não compra se não querer, meu, só se não quiser, só se não quiser, Posso sair pelo aqui, já, pelo aqui, assim, ó, bora, pelo aqui, ó, pelo lado, ó, Tchau, tchau, tchau